Começou a Copa do Nordeste para o Piauí Esporte Clube e o time Rubranil não perdeu tempo e logo no início do jogo, Fabiano bate fraco para a defesa do goleiro Ranieri. Mas o Motoclube respondia dando trabalho ao goleiro David. O Piauí tinha mais volume de jogo em campo e o bombardeio Rubranil vinha de todos os lados. Com o placar final de 0x0 no primeiro tempo, o segundo tempo foi movimentado e do lado de fora os treinadores observam e orientam seus jogadores em busca do gol. E o Piauí continuava perdendo gols, mesmo em jogadas de cara a cara com o goleiro adversário. Mesmo com toda a pressão, o gol não saiu e o placar final foi de 0x0 e o atacante Fabiano do Piauí Esporte Clube reclama da forte marcação dos zagueiros do Motoclube. A marcação foi muito rígida ali em cima de mim, sempre dois em cima e sempre batendo. E eu falava com o professor, acho que ele pensava que eu estava querendo manipular, mas até estou tudo quebrado aqui. Mas o que importa é esse gostinho de lutar, brigar pela camisa do Piauí. Infelizmente, como eu falei, não conseguimos fazer o gol, mas tenho certeza que lá em Salgueiro vai sair o gol e nós, com a benção de Deus, vamos conseguir a vitória lá dentro. O próximo jogo do Piauí será fora de casa contra a equipe do Salgueiro. O técnico Marcão espera contar com os jogadores que estão entregues ao departamento médico. Surpresas desagradáveis que a gente tem durante a semana. A gente tem um jogador que vem trabalhando e na hora que você vai precisar para uma estreia, acontece isso. Mas faz parte, agora é recuperado, eles estão trabalhando, estão sendo liberados já do departamento médico. A gente espera o mais logo que possível que eu possa estar à disposição para que a gente possa estar contando com eles nos jogos.